Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Sobrevivente falando aqui mais uma vez, trazendo a armadilha para vocês, ok? Vou estar mostrando essa daqui pessoal, para vocês. Tenho aqui já um graveto com entalho, ok? É muito importante esse entalho. Vou estar colocando ele aqui pessoal. Tem que estar bem preso, ok? Essa armadilha é bem simples, tá pessoal? Agora eu tenho esse outro graveto aqui pessoal, olha só a engenharia aqui dessa armadilha. Fiz aqui um outro entalhozinho e aqui é onde é para estar amarrando aqui o laço, ok? Então vou estar colocando já aqui, fazer um nó de porco aqui para vocês. Pessoal, é bem fácil, ok? Lembrando que essa armadilha aqui é para pegar paca, cutia, cateto, capivara. Essa daqui tudo pega queixada, porco do mato, ok pessoal? Olha só, aqui já está feito o nó de porco, ok? Agora pessoal, o alimento vou usar aqui milho, queixada gosta bastante, capivara, cutia, né? Porco selvagem, tudo gosta desse tipo de alimento. Olha só agora pessoal, como é simples. Vou estar colocando aqui, ó, um entalhozinho encaixando um no outro aqui, ó. Olha só, é bem sensível, tá pessoal? É importante estar bem sensível. Porque assim na hora que o animal for pegar aqui o alimento, vai ter muito mais êxito na hora de estar pegando, ok? Agora pessoal, você vem aqui, abre bem o laço, ok? Lembrando que tem que fazer o cercado, tá pessoal? Em volta aqui, ó. Tem que estar fazendo o cercado. É muito importante, senão o animal vem por trás, vai roubar o alimento e não vai funcionar. Então, agora eu vou estar mostrando para vocês no detalhe aqui a armadilha, ok? Ok? Agora pessoal, vou estar mostrando para vocês o desarme, para vocês ver como é realmente simples essa armadilha, ok? Essa daqui pega, essa funciona. Lembrando que é para paca, cutia, cateto, capivara. Essa daqui tudo pega. O animal vai colocar a sua pata aqui, pessoal, olha só. E com a boca vai estar aqui puxando o alimento. Assim, desarmando aqui a sua armadilha, ok? Agora vamos para o desarme. Aqui, ó. Aqui você já teria o alimento, ok? Para sobreviver. Mas agora pessoal, vou estar armando mais uma vez para vocês, para ter certeza de que realmente funciona. Olha só, no detalhe para vocês aí, ó. Aí, ó. É bem simples, tá pessoal? Já está armado, olha só. Não tem como errar essa daqui. Essa aqui não tem como falhar. Aí, ó. Bem aberto, ok? Mais uma vez o desarme para vocês verem. Aí, ó. Ó. Ok? Não falha. E aí, ó.